Do Williams nós vamos agora saber as informações do Neto Mota, porque enquanto a gente está tendo o avanço na vacinação, a gente tem um outro problema que precisa ser resolvido, que é justamente a superlotação do transporte público. Mais um dia, com mais ônibus cheios, hoje nós tivemos o retorno das atividades no centro, ontem o centro esteve fechado, não é isso Neto Mota? E hoje os ônibus também registraram, em horários de pico, muita gente. Está passando um agora, lotadinho atrás de você. Pois é, Edson, mais uma vez, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Depois de uma segunda-feira bem conturbada em relação a muitas aglomerações que já estavam sendo registradas dentro dos ônibus coletivos aqui da capital, a terça também não está fácil. Isso porque os marcelenses, principalmente quem está largando agora, finalzinho de expediente, como a gente pode observar aqui, o ponto de ônibus do Hospital Veredas, onde a gente está, por exemplo, já começou a encher. Uma situação bem diferente de quando a gente chegou, bem antes das 18 horas, e, consequentemente, pontos cheios dão também, levam a ônibus lotados. A gente já registrou, principalmente, das linhas que vão para o bairro do Benedito Bentes, elas vêm muito cheias. Conversando com alguns passageiros aqui, eles disseram que essa já é uma rotina que muitos deles ainda nem acreditam que pode mudar. O fato é que a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, a SMTT, informou que, devido à situação de ontem, todas as empresas de transporte urbano aqui da capital foram notificadas. Porém, o sindicato que representa essas empresas informou que não houve notificação, porque, ainda segundo o sindicato, todas as empresas trabalham para garantir um cumprimento de todos os pontos que foi colocado pelo último decreto da Prefeitura de Maceió, que pediu a expansão das linhas de ônibus aqui da capital e proibiu que elas reduzissem, claro, para que não gerasse o que acabou sendo gerado ontem, né, Edson Moura? Olha, Neto, você está falando aí, ó, a gente contou pelo menos uns três ônibus cheios, ó, mais um cheio aí também. Lembrando que não é decreto, né? A Prefeitura de Maceió, até esse ano, não publicou nenhum decreto. É uma portaria exigindo que as empresas aumentem em 20%. Inclusive, nós colocamos ontem aqui o superintendente da SMTT em matéria com a Langacir e ele explicando que ontem foi um dia atípico. Mas, assim, hoje está a mesma coisa de ontem. Então, realmente, precisa haver uma fiscalização. A SMTT afirmou que notificou as empresas, mas as empresas disseram que não receberam a notificação. É isso, William, ou meu caro Neto? Edson, repete, por gentileza. A SMTT disse que fez uma notificação ontem nas quatro empresas que atuam aqui em Maceió por conta desses ônibus lotados. Mas, segundo nota, o Cinturbe disse que as empresas não receberam essa notificação? Exatamente. A superintendência municipal de transporte e trânsito foi muito cobrada e chegou a se posicionar várias vezes ontem por conta da situação caótica que foi registrada nos pontos de ônibus aqui da capital. A SMTT acabou informando que houve, sim, notificação para as empresas. Já o sindicato que representa as empresas informou que não há notificação porque, segundo o sindicato, tudo que está sendo exigido pela portaria que você acabou de lembrar, a gente acaba falando, são tantas informações que eu acabei falando o decreto, mas é o que você falou. Foi uma portaria que saiu da Prefeitura de Maceió pedindo o aumento das linhas, pediu também a proibição de qualquer diminuição que as empresas pudessem a fazer e aquela questão da sanitização dos ônibus da capital. Eles são obrigados a serem limpos a cada saída e a cada volta de cada viagem. Mas o que a gente vê, a gente que está aqui na rua, a cada hora os ônibus e os pontos enchem mais.